Estamos dentro do Palácio Real Esse é o patinho interno Que lindo! Olha essas luminárias A Catedral Tá Estamos aqui dentro do Palácio Real Olha que lindo, olha que lindo Olha que lindo, Carol Olha que lindo, Márcia Tiradinho aqui Daqui, olha, a Catedral de Madrid Dá para entrar nela, será? Não, entrei lá Tá batendo o palcinho na porta Cadê? Que lindo Que bonito A Catedral de Barcelona, meu Deus Olha o teto, que interessante Que teto bonito, as cores são fortes, né? Olha só o tamanho do órgão Olha o tamanho do órgão Ai, eu acho lindo esses órgãos de igreja, Carol Adoro Enquanto Olha só dois Os dias Descrição